É a TN do Brasil, de novo no Shaptur, aqui você encontra acessórios para microcomputadores, impressoras, fax modem, disque jet, 20 melhores jogos de ação por apenas 20 reais, cada um é isso, Fernando? Olha só que legal, hein? E a primeira promoção é esse microcomputador, conta pra gente, Fernando. X4 de 100 MHz com 8 MB de memória, melhor monitor do Brasil, que é o Philips. Philips, garantia espetacular, saindo quanto? Garantia do nosso equivalente, 3 anos, hein? 5 anos de serviço, o preço dele é? R$ 1.580,00, a vista ou 4 de R$ 465,57, mas eles facilitam ir até 10 vezes, vem pra cá porque vale a pena. E agora essa impressora nítida, olha só que bárbaro, o colorido dela é super nítido, saindo quanto? Essa impressora está custando R$ 499,00, manual em português, 3 anos de garantia no Brasil. Isso é muito importante, isso é muito importante. Cuidado com as impressoras que nem... Exatamente, garantia espetacular, e agora a kit multimídia, 18 títulos saindo? Quanto, Fernando, está saindo o kit multimídia? 3,80 reais. Isso, e facilita em até 4 vezes, mas eles fazem até 10 também, tá? Toda a linha de games, hein? É, não se esqueça, vem pra cá porque você vai gostar. E essa promoção vai até sexta-feira, dia 20. Eles estão aqui de segunda a sexta, das nove às 19h30, sábado das nove às 12h30. Domingo não abre, endereço? Dereço, rua Serra de Api, 1526, décimo andar, telefone 0800-150-600. Pinheiros também tem, fala... Pinheiros, rua 12 Pinheiros, 358, telefone 0800-150-600. E abre aos domingos lá em Pinheiros, a TN do Brasil, oferecendo o melhor em microcomputadores e acessórios pra você.